A usina de asfalto de Londrina, vamos lá, retomou a produção hoje, depois de três dias de teste, novo transformador, responsável ali pelo funcionamento da estrutura e está operando normalmente. Agora a expectativa é colocar o serviço de tapa-buracos em dia, em uma semana. Passada a fase de testes, a produção foi retomada. A paralisação forçada ocorreu no dia 28 do mês passado, diante de problemas no transformador, que teve que ser substituído. Diante disso, o tapa-buracos ficou lento, já que foi preciso comprar massa asfáltica para o serviço não parar de vez. Para o município, a produção própria significa material com mais qualidade e também uma economia de pelo menos 20%. Na verdade, tem um custo de produção, mas isso aí entra no custo da cidade aqui, dos funcionários, da Secretaria de Obras, então nós conseguimos reduzir o custo. E conseguimos produzir a massa na granulometria, que a gente entende que é mais adequada, nós temos laboratório que faz os ensaios, que garante um traço de concreto asfáltico em condições de ter mais durabilidade. A usina produz de 20 a 25 toneladas de massa asfáltica por dia, atualmente usada apenas para tapa-buracos. No entanto, a capacidade de produção é de até 300 toneladas diariamente. A expectativa é recuperar o atraso e colocar o cronograma em dia em até uma semana. A partir daí, seria possível fazer outros serviços, como reperfilamento e pequenos recapes. O ideal é que não tenhamos buraco. Nós produzimos para fazer recape na cidade, para asfaltar. O tapa-buraco é algo paliativo e se a gente focar muito no tapa-buraco, nós vamos ter só tapa-buraco na cidade. Então, o nosso foco é fazer recape. Nós vamos fazer recape. O que nós não temos no momento é a empresa contratada para fazer recape que está na nossa programação. Recapinhamento que deve começar já nos próximos dias. Contratos com ordem de serviço e outros para serem licitados. Nós demos ordem de serviço recentemente para fazer na Luís de Amorese, aqui na região da Rua Brasil, Uruguai, e na Tremembes. E estamos com outros contratos também no mesmo financiamento em fase de licitação, que aí entra, no caso, a 10 de dezembro.